Eu conheci essa nega no Benfica Mano era Leo Aine Simplifica Dança anjo-vermelha, bem apertada Mano era o último rapper Sempre focado, acompanhado Com a marcha negra ao lado É o suporte do Dan Meala Foi assim que o nigga saiu da favela Pra se triar Young Da, Young Da, Young Da, Bull 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 Mano mostra o trabalho, big melos a mão Poderá fazer parte do grupo B2N6 Ajo Mano, brilha, bue Ajo Mano, brilha, bue Seja um Young Da, Bull, luta, vai em frente Bro Vais conseguir, basta ter fé, nigga Bro Seja um Young Da, Bull Seja um Young Da, Bull Brilha, 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 bue Sou brilhando, mas mostrando Tudo aquilo que tá dentro O teu rap é melhor que todo Vou de um dia salvar vidas Vou de salvar famílias Então uma negra não para de brilhar Já, já nada mais tu E podes vencer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh